A CIDADE NO BRASIL Ao longo deste mês, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Conselho Passos de Ferreira aderiu novamente à campanha Laça Azul, com o objetivo de promover os direitos das crianças e sensibilizar a comunidade em geral para a importância da prevenção dos maus-tratos na infância e juventude. Os centros escolares também se associaram à campanha, colocando um Laça Azul na entrada dos estabelecimentos. O município convida todos os cidadãos que se quiserem associar a esta iniciativa a colocarem um Laça Azul à janela até o final deste dia. O presidente da Câmara Municipal, Humberto Burrito, e os vereadores Joaquim Souza e Júlio Moraes estiveram presentes a convite da empresa proprietária dos Cinemas Nós do Ferrara Plaza na reabertura das salas de cinema deste Centro Comercial de Passos de Ferreira. Humberto Burrito quis manifestar a sua solidariedade para com os trabalhadores e empresas ligados ao setor das artes, cultura e audiovisuais. As salas cumprem todas as normas da DGS, sendo possível assistir a um bom filme em segurança. O vice-presidente da Câmara Municipal, Paulo Ferreira, acompanhado por Filipe Abelo, representante da Associação Empresarial de Passos de Ferreira, procederam, com o auxílio de alguns colaboradores do município, à distribuição de flores pelas ruas das cidades de Passos de Ferreira e Fria Mundo. Esta iniciativa tem como pano de fundo o Dia da Mãe, dia que se comemorará no próximo domingo. Neste Dia da Mãe, aproveite para presentear a sua mãe, efetuando compras no nosso comércio local.